É, isso é tudo que eu tenho. Não dá pra comprar nem um pé de chinelo com isso aí, Ellen. É, eu posso pagar em dez vezes, sem juros? Não. Se vira pra conseguir o dinheiro com a mamãe, tá bom? Tá. Ellen, olha o que você fez! Desculpa, Karen. Desculpa, desculpa, não vai limpar isso daqui. E o pior, quem vai levar a branca só é eu, porque você é pequenininha. E eu que não devia estar bebendo suco aqui. Calma, Karen, não precisa ficar tão nervosa. Você só fala isso porque não é você que vai ter que ouvir da mamãe. Mas eu juro, eu vou limpar tudo, ela não vai ficar nem sabendo. Como não vai ficar nem sabendo? Olha essa mancha roxa, claro que ela vai ver. E você sempre estraga tudo, né? Tudo, tudo, desde que você nasceu. Não fala isso. Mas é verdade, se você não tivesse nascido, o papai nunca teria morrido. Para, não fala isso, Karen, eu vou contar tudo pra mamãe. Conta, vai, conta pra mamãezinha. Eu quero ver se ela vai conseguir desmentir que o papai morreu num acidente de carro indo te ver no hospital no dia que você nasceu. Isso não é verdade. É? Eu quero ver se ela vai acontecer. Eu quero ver se ela vai acontecer. Eu quero ver se ela vai acontecer. Amém.